muito boa tarde meus amigos internautas aqui diretamente do manaciel a sul manel maçunil agora sim agora ele tá transbordando viu agora é real diretamente aqui às 12 e 25 da tarde olha agora é real viu olha aí ó todo transbordando diretamente para buqueirão o governo gravações manda alô aí para todos que estão nos acompanhando aí meu amigo heraldo lado e café do vento meu patrão heraldo um abraço meu amigo estamos aqui ó ele agora tá transbordando viu e agora tá ó ó aí ó ó aí ó ó aí ó de cima do sangrador e aí né e diretamente do assunto manel maçunil compartilha aí cá cá o gol veio diretamente ao vivo aqui do assunto manel maçunila agora sim Agora Eu dei fé Agradecer Sempre a Deus Agradecer a Padre Fabrício também Que ligou para mim para saber a notícia do açude Daqui a pouco meu patrão Estou mandando vídeo para o senhor Agora ele está transbordando Ao meu dia e meio Dia 23 do 4 de 2020 Cacau Gouveia Gravações Trazendo notícia do açude manacial Manoel Massonilho Vamos aqui para vocês verem como está a força da água Olha Está vendo? Diretamente aqui do açude manacial Diretamente do açude manacial Manoel Massonilho Cacau Gouveia Gravações Transbordando diretamente para Buqueirão Com as bênçãos de Deus Obrigado senhor Pelo essa Olha a velocidade da água Olha Olha O sangrador Embaixo do sangrador Ouviu Água com força Então está aí Tempo real Cacau Gouveia Gravações Vou diretamente para o Instagram Para deixar todos atualizados Um abraço Fiquem todos com Deus Uma ótima Quinta-feira para todos Valeu Compartilha aí Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus